Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para um duelo de intermediários, o Verna Polo X vs o Moto G5, detalhe que é o G5 e não o G5 Plus, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Verna Polo X rodando o Android 6.0 com o Voz, o Verna Operation System. E do lado direito temos o Moto G5 rodando o Android 7.0 no lugar na sua versão pura. O Verna Polo X possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IGISO e a proteção Gorilla Glass 3, um DPI de 401. Por sua vez o Moto G5 possui uma tela de apenas 5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e não possui nenhuma proteção, e o DPI dele é 441. O Verna Polo X é equipado com o processador RX20 de 10 núcleos, sendo 2 de 2.3 GHz, 4 de 1.85 e 4 de 1.4 respectivamente para tarefas pesadas, medianas e mais leves. E ele é equipado com a GPU Mali T880. Já o Moto G5 usa o Snapdragon 430 de 8 núcleos, sendo 4 de 1.4 GHz para tarefas mais pesadas e 4 de 1.1 para deixar o celular stand-by. E usa a GPU Adorno 505. O Verna Polo X possui uma câmera traseira fabricada pela Sony de 13 megapixels e uma frontal fabricada pela Samsung de 5 megapixels. Levar a lembrar que a traseira consegue gravar vídeos a 4K a 30fps. Já o Moto G5 possui a traseira fabricada pela Motorola de 13 megapixels e a frontal pela Omnivision de 5 megapixels, sendo o Moto G só capaz de gravar a 1080p a 30fps. O Verna Polo X possui 4GB de memória RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 64GB e expansível até 128GB. Já o G5 possui 2GB de RAM do tipo DDR3, uma memória interna de 32GB e expansível aos mesmos 128GB. Na parte de conectividade, o Verna Polo X possui uma baia híbrida, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, GoNAS e Beidu, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o G5 possui 2 chips e USB, porque a bateria dele é removível, então tem espaço para botar 2 chips e USB, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS e GoNAS, 4G e a entrada Micro USB para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, o Verna Polo X é equipado com o biométrico, o de proximidade, o giroscópio, o acerômetro, o sensor de luz e a bússola. Já o G5 pelo biométrico, a proximidade, o giroscópio, o acerômetro e o sensor de luz. A bateria do Verna Polo X é fabricada pela própria Verne e possui 3.500 mAh de capacidade, consegue dar 18 horas de navegação 4G, possui cookie charger e não é removível. Já o G5 possui uma bateria fabricada pela própria Motorola de 2.800 mAh, com um tempo de uso aproximado de 7 horas de navegação 4G com cookie charger e a bateria é removível. Na parte de design, temos o Verna Polo X com botões virtuais, o corpo metal, o alto-falante na parte de baixo do dispositivo, o LED de notificações e um peso de 175g. Já o G5 também possui botões virtuais, o corpo em alumínio, o alto-falante na parte frontal do dispositivo, LED, mas ele não é um LED de notificação, ele é apenas um LED de indicador de bateria, indica se está carregando, indica se está com pouca bateria, só isso, ele indica coisas da bateria, não um LED de notificações, e um peso de 144g. E chegamos ao valor e custo-benefício, que é a parte mais importante do comparativo antes dos prós e dos contras. Começamos com o Verna Polo X, que está saindo no valor de 600 reais, tendo uma nota de custo-benefício de 170,75. Como eu cheguei a essa nota? A pontuação do Antutu dividido pelo valor do dispositivo, que me dá o número da nota, que é 170,75 no caso do Verna Polo X. Já no caso do G5, ele está saindo pelo valor de 900 reais, com uma nota de custo-benefício de 44,44, sim, é uma nota bastante baixa. Vale lembrar que o link dos dois vai estar aí na descrição para vocês darem uma olhada, ok? Vamos à parte mais importante, que é a dos prós e dos contras, que nesse caso está bastante recheado. Então, começando pelo Verna Polo X. Primeiramente, o processador do Verna Polo X, o Helio X20, é muito melhor que o Snapdragon 430 do G5. Memória RAM, que no caso do Verna é 4GB e no caso do Moto são 2. O armazenamento é 64 contra o 32 do Moto. A bateria, que tem uma capacidade maior que a do G5. O custo-benefício, como vocês viram anteriormente, que é muito maior que o do G5, pelo valor que ambos estão saindo. E quais seriam os contras? Se você é uma pessoa que gosta do Android mais atualizado sempre, o Verna Polo X não tem atualização ainda para o Android 7.0, ele está no Android 6.0, Marshmallow. Então, isso pode ser um contras para você. Quais seriam os pontos neutros? A biometria na parte de trás, algumas pessoas preferem que na parte da frente. E a tela de 5.5 polegadas, para as pessoas que gostam do celular maior, um pouquinho maior que 5 polegadas. E no caso do G5? Os prós ficaram no Android 7.0, os contras no processador, memória RAM, armazenamento, bateria e custo-benefício, como já expliquei no Verna. E os neutros ficaram a biometria frontal, que algumas pessoas podem gostar bastante disso. E as 5 polegadas. E vale lembrar também que tem mais um ponto, que é o G5, ele consegue dar dois chips e um cartão SD. Enquanto o Verna Polo X tem uma baia híbrida, então você tem que escolher dois chips ou um chip e um SD. No caso do G5, você pode dar dois chips e um cartão SD tranquilamente. Mas aí, quem ganhou para você? Responde aí nos comentários ou aí no canto da tela, no card. Vale lembrar que o link dos dois estão aí na descrição para você dar uma olhada. Então, foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do comparativo. Deixe sua opinião nos comentários do que você achou. Vale lembrar que o link dos dois vai estar na descrição. E você, curtiu o vídeo? Deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.